Eu espero que o governo brasileiro leve para Copenhague uma proposta numérica, mensurável, verificável, que não seja nada menos do que o máximo que o país pode fazer até 2020. A gente já tem aí a rede Clima, que é composta por cientistas brasileiros, mostrando que é possível reduzir a projeção brasileira até 2020 em cerca de 35%, e o que está faltando é só a vontade. Eu espero que essa meta não envolva só o desmatamento da Amazônia, como todos os setores da economia brasileira. Como diz o Aron Belink, que é o coordenador da campanha Tic Tac no Brasil, não estabelecer uma meta para a indústria brasileira é deixar os caras no escuro com relação a demandas e exigências que o mercado internacional certamente trará. Então é hora de a gente encarar o fato de que o Brasil será um dos países mais prejudicados pela mudança do clima em pouco tempo. Quer dizer, uma mudança no ciclo de chuvas, por exemplo, seria catastrófico para a nossa produção energética, para a nossa soberania, para a nossa agricultura. A hora agora é de fazer o máximo e fazer já.